Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, para trazer para você galera, Skull Hero aqui Novo jogo aqui para o canal galera, pedindo já a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí nas redes sociais galera É isso galera, estamos aqui com o nosso Skull Hero, vamos que vamos aqui Espero que vocês gostem, deixe seu like aí galera, aí embaixo E bora ver aqui, escolher um boneco, bora botar esse aqui Brasileiro, é isso aí Brasileiro, vamos que vamos É isso aí, a gente vai começar aqui na base, a busca por talentos, os melhores jovens mostram suas habilidades Vamos que vamos, mostrar suas habilidades aí para ver qual clube vai nos contratar aí Isso aí, primeiro lance, temos que fazer um gol ali no cantinho, bora ver aqui Nossa, muito forte, calma aqui, nossa que é isso, que nojeira Bom, ali, é de novo mais uma vez no cantinho Nossa, não está indo Nossa, não é mais foi Gol ali, temos que botar no ângulo, agora é difícil, bora ver aqui Nossa, agora foi no cantinho Agora foi no cantinho, aí conseguimos aí duas estrelas lá Marcar dois gols, canto inferior Só não conseguimos ali marcar um no canto superior, mas estamos aí, vamos que vamos Bora aqui, etapa dois Separar o joelho do trigo Os jovens talentos mostram seus ritmos Vamos que vamos Esse aí, bora tocar aqui nesse carinha aqui de lado Ih, será que dá para fazer daí? No cantinho, está lá galera, conseguimos aí Mais uma assistência aqui, abrindo aqui para o jogador chegando Abrir, nossa que nojeira, aí o goleiro aceitou Está lá, conseguimos aí as três estrelas, três estrelas aí Esse aí, ritmo de trabalho 100% Novato, querendo mostrar serviço, vamos que vamos Bora aqui, etapa três Esse aí, já tem clubes aqui nos chamando, bora ver aqui Temos aqui, Alméria, Cercena e Olivorno E a gente vai para onde, galera? Bora aqui para o Cercena, galera Bora assinar contrato aqui com o Cercena Esse aí, galera, vai começar aqui Primeiro jogo aí de treino aí Com os profissas Vamos que vamos Bora tentar dar esse lançamento ali em cima Será que chega lá? É, tenta arrasteire, acho que vai bater no jogador aí E não, galera, gol para a gente ali Conseguiu marcar o gol É, mas não conseguiu marcar aí no canto superior E marcar ele com o cabeceio Era para ser de cabeceio essa aí Mas aí, vamos que vamos Bora aqui, etapa três Esse aí está aqui, qualificando-se O jovem está querendo mostrar que está pronto Estamos prontos, galera Estamos prontos, vamos que vamos Será que a gente consegue fazer esse golaço? Bora ver, bora ver Nossa, na trave Quase, galera Quase que a gente consegue Bora tentar mais uma vez aqui Um pouquinho mais fechado Tá lá, conseguimos Era para ser essa bola na gaveta Mas está de boa Conseguimos um golzinho de falta aí Etapa cinco Bora botar aí nosso nome na nossa camisa Aqui É isso aí Vamos que vamos Nós somos aí número 49 Estamos aí sendo apresentado Aí o O nome do presidente aí O técnico Recebe a gente aí Muito bem Meu primeiro clube Esse aí está ali Começamos bem No Sessena É isso aí, galera Bora ver que é pronto para a partida Sance de brilhar aí no jogo De reserva É isso aí Vamos que vamos aí contra o time do Cagari Vai ser um a zero Para o time do Cagari E aos 75 minutos Temos a chance Entramos aí em campo Bora tentar um toque aqui Temos aqui Bora abrir aqui para a gente na frente Bolão Será que a gente consegue fazer o gol daqui? Bora tentar Pega o goleiro aí Estamos perdendo Nós ali corações Bora tentar novamente Um pouco mais na frente Agora tem que tocar aqui O passe aqui Chegadinha Na gaveta está lá galera Que golaço Marcar gol Assistência com seu herói E dentro de 15 jardas Está aí 3 estrelas Tique acende Os reservas E desempenho Impressionante aí Do novo contratado Do Cacena Estão jogando bem Bora ver aqui Etapa 5 6 Etapa 6 aí Essa aí temos aqui Treinador Cautelosamente Otimista Jovens atacantes Dão ao treinador Esperança Para o futuro Somos o futuro aqui Do time do Cacena Bora jogar contra o time do Verona E vai ser dentro da nossa casa Vamos que vamos Aceitei um lança ali Com a gente Bora tocar aqui Toca lá na frente Vou cruzar na cabeça De alguém Deixa eu ver Sozinho Esse cara aqui Está sozinho Nossa Muito fechado Grátis Temos aqui O Nelson Grátis Aqui Bora voltar Mais um pouco mais Salto aqui Assim Aberto Nossa Na mão Goleiro Novamente Um pouco mais Fechado Nossa Muito forte Mas deu Bora tocar aqui De lado Sozinho Está lá Marcar gol Mas a gente tem que fazer Com o assistente Seu herói Bora voltar Aqui Bora voltar Bora tentar De novo aqui Temos que mandar Um pouco mais Fraco Mais fechado Aqui Bora tentar Aqui Conseguimos aqui Nossa Muito fraco Que não gera Bora voltar Bora voltar Aqui Golaz Galera Gol Do Trave Ali Assistindo Seu herói Canto superior Tá aí Três estrelas Bora aqui Para a etapa Sete Aqui É isso aí Galera Bora ver Que é Maduro Além da idade A nova geração Se mostra merecedora Vamos que vamos Acho que a ramba Tem uma falta Galera Será Vamos que vamos Encontro O time Do Palermo Tem um escantinho Tem um escantinho Atrapalhar Bora tentar Atrapalhar Nossa Muito frio Nossa Que merda Agora aí Bora tentar novamente Aqui Fechadinho Aqui na gente Chegando Nossa Toquei errado Aí Na gente Aqui Você consegue Fazer esse gol Nossa Que defesa Do goleiro Quase que a gente Fazer um golzinho Bora tentar Novamente Na gente Aqui Aqui um pouco Para trás Chegadinha Esse cara Está aí De novo Que cara Chato Para tentar Aqui Na trave Quase Galera Que a gente Consegue Para tentar Novamente Aqui Bora Na gente Aberto E agora Esse cara Sai De lá Bora tentar Aqui Nossa Que é isso Só notar Galera E a gente Não consegue Ainda fazer o gol Que que é isso Bora tentar De novo Bora tentar De novo Tô aqui Fechadinho Aqui Nela Aqui Chegadinha Se a gente Não conseguiu Não consegue Mais Tá lá Conseguimos É isso galera Conseguimos Aí marcar gol Assistência Com o seu heró E marcar gol No KBC No KBC A gente não conseguiu Você vai ver Que o Oi Reservas Deixar a sua Marca O treinador Tem Decisões Decisões Chaves Chaves A tomar É isso aí Vamos que Vamos Bora aqui Para a etapa 8 Aqui Lesões Chegam A um ponto Crítico Time Principal Pode buscar Reserva Será que A gente Está na Título Aí Galera Bora pegar Aqui o time Do Sassuolo Tentando vamos usar uma falta aqui estão perdendo aí de 2 a 0 aí para o time de Sassuolo bora tentar fazer segundo falta na nossa quase você tá mal lá tem falta em galera muito mal bora tentar aqui novamente mais aberto que golaço e que golaço lá na gaveta aí do time do Sassuolo tem mais um lance bora aí para essa partida porém nossa muito forte o goleiro vai pegar só daí seu botar aqui nossa voltou tudo de novo agora que que é isso agora tenta de não fazer segundo falta nossa ele pegou e vamos aprender a bater gol de falta o que que é isso só vai na trave novamente e que golaço tá lá de novo estamos aprendendo a bater falta aí fizemos aí vamos pegar um pouco mais fraco aqui um pouquinho atrás na gente não na gente aí boa na gente muito fraco lá que eu sou pesamento aqui atrás chegadinha é só botar aqui no contrapé do goleiro tá lá galera conseguimos marcar dois gols gol de trave não conseguimos mas conseguimos aí dois estrelinhas e vamos que vamos que virada tique vital aí para a reação do time do Sassena aí segura a gente entrar em campo o jogo muda vamos que vamos a etapa nova aqui vamos que vamos essa aí bora ver aqui a oportunidade aparece lesões no time principal dão uma chance a tique aí sei lá estamos temos uma chance no time principal vamos que vamos contra o time do Empoli E aí E aí E aí E aí e aí é isso aí galera começamos aí no banco mas entramos o jogo vai mudar agora aos 82 minutos aí para dar um tom toca aqui será que é daí 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 é o final na gaveta não é que nós conto não bateu muito mal para tentar mais uma vez aqui eu tô aqui um pouco mais na frente aqui tocar lá nossa ele voltou para cá será que a gente consegue fazer o daqui nossa escolher é muito chato o novo atentado de novo amanhã a frente o foco fraco aqui não dá para tocar ali será que dá para tocar aí não dá tem que ser daqui para tentar aqui na gaveta tá tá lá que golaço é isso aí conseguimos as três estrelas e marcar logo é marcado aqui de 15 jardas aí e canto superior conseguimos aí empatar o jogo aí contra o time do ímpolo e aí adolescente brilhante com dificuldade se a cena chega junto empata grãs graças ao super reserva ela conseguimos vamos empatar com nossa entrega quando a gente entra o time muda vão que vão a etapa 10 temos ainda dois corações ali essa e vamos aqui essa embora ver que tinha que no banco novamente nossa não vai começar no banco de novo para o que que é isso jovem ganha seu lugar no time principal será não sei trazendo ali começamos no banco e trazendo bastante como ganha chance essa embora para ver aqui pode jogar e contra o time do catanha é essa aí começamos em um banco agora toca aqui na gente na frente tem mais alguém aqui para tocar logo lá na frente ali agora logo ali na frente sozinho tá aqui de lado chegadinha e adainho que golaço será que nossa quase passou perto agora tem aqui de novo agora tem que tá lá no novo aqui de lado e agora tá mais um pouco aberto aqui tá lá conseguimos aí marcar um gol assim será não conseguimos mais de 25 jardas não conseguiram assim vão que vão esse show no final árbitro generoso nos acréscimo é segredo nos acréscimo conseguimos aí ganhar a partida é isso aí vão que vamos essa que estamos aqui começa a impressionar se você vão que vão aqui para ver aqui etapa etapa 11 temos aqui podemos editar aqui o personagem mas não temos dinheiro para isso né temos que gastar dinheiro nisso e vamos que vamos aqui a etapa 11 temos ali um coração um coração e um pouquinho essa aí figurinha da da equipe principal tique se entrosa com o elenco estamos entrosado totalmente quando a gente entra o time muda eu já disse essa aí bora jogar aqui contra o time do povo logo e vai ser fora de cá não dentro de casa vamos que vamos e aí 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 temos uma falta aqui com o jogador que eu a gente está ali na área bora tentar passar a gente passa para a gente nossa muito fraco para tentar aquele lado não dá na frente votar aqui nele tocar aqui na gente e e aí o nosso mundo grátis temos aqui o nosso grátis o nosso não é não dá não dá ainda tá muito fechado ali para tentar que passe na gente e passa aqui a nossa muito forte não é mas deu em para tentar aqui no nossa muito devagarzinho bora bora voltar aqui bora voltar aqui isso aqui dá para fazer galera isso aqui dá para fazer aí aí conseguimos aí marcar gol a ciência com seu herói canto superior não conseguiu isso mas está de boa essa aí que jogamos bem demais aí bora ver que é tique joga bem mas essa cena ainda pode ser abaixo aqui é que a gente está quase sendo abaixado aí é bora reverter isso aí vamos que vamos aqui a etapa essa e aqui ó os olhos do público estamos aí aqui bora aqui com 12 é que vai mais chover aqui é galera o vídeo está muito grande aí essa galera vou ficar trazendo aqui escorreram se vocês gostaram né esse aí essa galera vou ficando por aqui pedindo desde a você se inscreva no no canal deixe seu like compartilhar na rede social galera tive seus amigos é até o próximo vídeo fui e aí 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 e aí